Nova app Mundo AGEs Seguros, disponível gratuitamente para Android e iOS, apresenta um mundo de vantagens para os nossos clientes. Acompanhe as últimas ofertas em destaque. Utilize o cartão personalizado e digital Mundo AGEs Seguros, disponível para clientes AGEs. Para usá-lo, apenas necessita de indicar o parceiro que pretende utilizar e apresentar o cartão digital na loja. Descubra de forma simples, rápida e prática quais os parceiros AGEs Seguros mais perto de si e os descontos que oferecem. Escolha o parceiro AGEs pelas 6 categorias que temos à sua disposição. Encontre a loja do parceiro perto de si, ativando o seu GPS. Pesquise por distrito e concelho. Ou utilize o mapa e saiba como chegar lá e como contactá-lo, se necessário. Partilhe os descontos dos parceiros através das redes sociais, e-mail e outras plataformas. Pode ainda criar a sua lista de parceiros favoritos, fazer comentários e avaliá-los. Faça já o download, disponível para iOS e Android. Ser cliente AGEs Seguros são só vantagens.